Olá, eu sou o José Norberto Flech e hoje é dia de anúncio aqui no canal, estreia mais uma novidade para vocês, palpites, já sabem de que eu vou falar? Enfim, estava vendo lá no Twitter, arroba JNFlech e no Instagram, igualmente JNFlech, quem vocês acham que é a nova atração confirmada no Brasil. Enquanto isso, aproveita, se inscreve no canal, liga a notificação e viu tudo aqui no canal, se é a primeira vez, gostou, ficar membro aqui, membro, me ajuda muito e tem uma aproximação bem legal comigo, bem maior, né? Aquela pessoa que chega perto de mim e fala, ô Flech, conta aquela história e tal, pessoal que faz muito isso e tem que fazer mesmo é quem está no apoia.se, apoia.se, barra JNFlech, lá também é uma maneira de me ajudar no trabalho, é uma forcinha para o Flech e nesse apoia.se.com, barra JNFlech eu mando umas dicas, umas exclusivas, uns mimos, porque é a forma de recompensar com uma própria plataforma diz para fazer, né? Bom, vamos lá, antes queria mandar um abraço aí pro pessoal exatamente dessas redes sociais, do Twitter, arroba JNFlech do Instagram também, é, JNFlech, mas vamos lá, vim aqui para falar mais uma atração para vocês Então, presta atenção, eu vou te falar uma das atrações do Festival Popload, ok? Popload que, dá uma olhada aí, já falei aqui que vai ser no dia doze de outubro em São Paulo, esse bloco normalmente acontece em novembro, vai ser em outubro, dia doze de outubro em São Paulo Popload E, presta atenção Jack White no Popload Jack White será uma das atrações do Popload Ok? Gostou dessa? Então, avisa todo mundo aí Flash falou que vai ter Jack White no Popload Escreve aí, comenta o que que você acha, o que que você achou dessa atração, o que que você achou se é bacana Enfim, comenta aí, gosto muito quando você comenta E eu queria falar rapidinho aqui umas coisas que eu sempre falo, mas é que tem gente que chegou aqui a primeira vez e tal Fala, pô Flash, é, se, é, pô, quem é você que fica falando aí dos shows? Bom, eu faço isso há muito tempo, tá gente? Faço isso há mais de vinte anos Dá uma olhada aí, faz umas buscas, você vai saber que eu acompanho o show business há muito tempo E a outra dúvida do pessoal é que, pô, mas você falou, mas o artista não fala nada? Não falou nada? Bom, o artista tem a data dele, né? A projeção dele, quando ele quer anunciar isso Às vezes nem é só ele, às vezes ele acerta, sei lá, às vezes, não sei, tem um patrocinador, alguma coisa Tem uma data definida que eu não sei, nem sempre sei qual é a data definida Então pode ser muito próximo, pode ser bem mais adiante Já teve vários casos aqui durante minha carreira de anunciar e no dia seguinte o artista falar Ou lá pra frente, muito antes, você falou, ainda não saiu tal anúncio Não saiu ainda porque estão bem acertando quando vai sair o anúncio oficial, mais vai sair, tá bom? Então é isso, Jack White no Pop Load, Festival Pop Load que acontece no dia 12 de outubro em São Paulo Com isso, fica um grande abraço do Flash